E agora alteração no Bragantino, de Galahai. Bola, bola fica apresentada para o John John, que tentou avançar e perdeu o domínio. O passe por dentro, e aí o Schivel perdeu o domínio. Já retoma o John John para a equipe do Bragantino. Enfim, um belo passe para Thiago Borbas. Bate, Tyler Santos é o Brasil no cage e enfrenta Liz. Carmouche em busca da vaga. Segurado o campo do Bragantino e não o seu, né? E atacando sempre, sempre melhor. A gente flagrou aqui o técnico Pedro Caixinha agora a pouco... Já cobrou o lateral. Belinho, com o John John. Fernandinho ganhou na disputa. Jovem treinador. Mosqueira, John John. Batida, Fernandinho, escora de cabeça. Tomou na frente ali o John John. Retoma para o Bragantino. Finta. Constrói por dentro agora com o John John. De letra, deixa para a Ducas... Linha de defesa do Bragantino. Depois ali do círculo central. Para algum lado, beleza. Mas não saiu, né? Foi no meio, no goleiro, né? Retinha, né? Acontece. Para a segunda trave, essa bola viaja. Borbas para trás. Para o John John! Bate em cima da... Ajeitar para trás. O John John chegou, bateu de chapa. Comentou no início, né? O Bragantino é um time que ainda procura... Mesmo com as trocas. E já saiu o tempo de acréscimos. Vamos até 50... Vamos até 50, mas... Vai para o outro lado para a cobrança do escanteio. 49 minutos. Cruzamento que vem para a primeira trave. Volta para o John John. Olhou para a área. Fez um primeiro corte. Traz para a canhota. Levanta na segunda trave. Levanta na segunda trave. Levanta na segunda trave.